O meu combi, agora eu vou cobrar. O que você tá com raiva? Do Rafael. Por quê? Que não me levou pra jantar. Vai ter que levar. Hoje? Hoje? Vai ter que levar. Hoje? É agora? Você tá com ciúmes do seu ex? E esse? Última festa do ano, 2018. Como foi 2018? Pra você? Maravilhoso? Foi bom, foi bom. Seus altos e baixos. Altos e baixos? Mais altos do que baixos? 2018 foi maravilhoso. Aí ó, maravilhoso. Foi 10. Top. Está sendo, vou despedir o 2018 bom pra caralho. Então, nós da Live desejamos um feliz ano novo pra todo mundo. Ótima festa. E 2019 nós vai estar com, daquele jeito, bombando. Como sempre. Boa, velho. Até quando deu um tornado o baú e lotou, velho. É mesmo? Você é louco. Finalizando o ano desse jeito, todo mundo aqui. Tamo junto, família. Salve, família. Valeu. Mais um ano. Saúde. E ano que vem que melhora ainda mais, né não? Vamos começar. Floreal de carina. Espera aí, é álcool? É álcool. É álcool, mano? Tem várias, velho. Aí é álcool, mano. Isso não, galera. Seu 2018. Uma bosta. Nossa, velho. Toma lá, escurso, não. Toma essa porra, vai. Toma logo essa porra, então, vai. Pô, caralho, velho. Hey, 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 hey 30,30,40 지붕 por favor... dá pra ser você está pronta? vocês estão prontos? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.